Olá queridos amigos, que a paz de Deus esteja com vocês. Seja muito bem-vindo a mais um programa de estudo da lição da Escola Sabatina, onde de forma profunda estudaremos a Palavra de Deus. E o programa desta semana vai tratar de um tema muito interessante, que é sobre a cobiça. Nós entendemos que a Bíblia nos relata que homens sucumbiram nesse pecado. E como deve ser a nossa conduta? Eu convido você a estudar conosco esse tema. Estamos começando mais um programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa mais uma vez estarmos aqui nesse programa para estudar a lição da Escola Sabatina junto com você. E a nossa mesa aqui hoje está repleta de comentaristas, irmãos, amigos, companheiros. Aqui hoje, à minha esquerda, nós temos mais uma vez a presença do nosso querido pastor Joelí. Seja muito bem-vindo, esteja sempre conosco. O Senhor é sempre bem-vindo para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Temos aqui também junto conosco o nosso irmão Daniel. Mais uma vez está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, irmão Daniel. Aqui à minha direita tem o nosso irmão Harry. Irmão Harry, seja muito bem-vindo. É um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Amém. E também o nosso irmão Alexandre Dantas. Sejam todos bem-vindos. É um prazer mais uma vez estudar a lição com vocês. E também os nossos amigos internautas que nos acompanham em casa. Seja muito bem-vindo ao estudo dessa lição. Essa lição dessa semana nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Que é a cobiça. E o tema geral da lição é cuidado com a cobiça. Então nós temos que estar atento com a cobiça. Gostaria de abrir agora para vocês comentarem o que vocês acharam dessa lição. Os temas vão trazer para nós reflexões. Vão trazer para nós também advertências. Então gostaria de abrir agora para os irmãos comentarem. Muito bom, irmão Kleber. Essa semana vamos falar sobre cobiça. E essa lição está muito boa. Nós temos visto muitos ensinamentos na Palavra de Deus. E são ensinamentos que, como o nosso programa fala, são lições para a eternidade. E são lições que nós devemos nos aprofundar cada dia mais. E esse verso aqui eu achei muito interessante. De Lucas capítulo 12, verso 15. Que fala para nós termos cuidado em não nos deixar dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. E isso é uma coisa que está constante agora. As pessoas cada dia mais querem ter, querem ter, querem ter. E essa é uma mensagem que a gente vê para os nossos dias. Uma mensagem realmente para o tempo do fim. É uma alegria estar aqui mais uma vez. E eu até, enquanto nós estávamos ouvindo o verso narrado pelo Harry. Me faz entender que muitas vezes estudar lição individualmente. Não chega aos mesmos caminhos de estudar lição em grupo. Porque eu entendi algo que não havia compreendido. Estudando a lição individualmente. Essa citação que lemos aqui, de Lucas capítulo 12, verso 15. Está dentro de um contexto. E quando nós lemos os versos anteriores. Vimos que Jesus estava fazendo um ensinamento espiritual. Jesus estava dando um ensinamento estritamente espiritual. Entretanto, esse homem interrompeu a fala. Pedindo que Jesus ordenasse ao sermão. Que repartisse a herança. Lembra quando existia o LP? Que a agulha fazia... Foi mais ou menos isso que aconteceu ali. Jesus estava dizendo uma coisa. Esse homem trouxe um assunto completamente descabido para o contexto. E é nesse contexto que Jesus diz. Tende cuidado. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu entendo que Jesus aqui estava fazendo um apelo. Porque não raramente a cobiça termina em assassinato. Não raramente a cobiça se mostra um desejo assassino. Porque Satanás foi o primeiro a desenvolver cobiça no coração. A primeira criatura. E é o primeiro homicida da história. E eu entendi nesse verso que Jesus estava dizendo. Olha, meu filho. A vida do teu irmão não consiste nos bens que ele possui. Em outras palavras. A vida dele é mais importante do que os bens que ele possui. Porque quando um ladrão cobiça o carro de alguém. Quando um ladrão cobiça o celular de alguém. O relógio de alguém. Ele muitas vezes mata para obter aquele bem. E Jesus estava fazendo um apelo. A vida vale mais do que os bens. Então eu entendi isso. Que nesse contexto Jesus está exaltando o valor da vida em detrimento ao valor dos bens que alguém possui. Sim, para vencer esse desejo de cobiça. O eu tem que morrer. Olá, meus queridos. Deus abençoe a todos. Paz e graça. Uma frase. Caminha Cris 38. A luta contra o eu. É a maior de todas as batalhas. Então a luta contra o eu. O eu tem que morrer. Para a pessoa deixar a cobiça. Porque o eu quero pegar um celular do outro. Eu quero o carro daquele que eu vi. Então o eu deve morrer. E aí sim nós vencemos em nome de Jesus. Bom, fazendo uma ligação também aqui com o que o pastor falou. Com o que está escrito lá em Lucas capítulo 12 versículo 15. Nós estudamos nas lições anteriores. Que ainda que o homem ganhasse o mundo inteiro. Mas não ganhasse a vida eterna. Ele tinha perdido tudo. E o texto ainda fala assim. O que daria o homem pela sua alma? E aqui novamente o texto também traz essa visão. Que que adianta você ter abundância de bens. Sendo que a vida não consiste disso. Então a vida, ou seja, a vida eterna. A vida em abundância. Ela não está no ter. Mas ela está no ser. Ser uma pessoa fiel a Deus. Então é sempre importante nós não deixarmos nos levar pela cobiça. E nem pelo amor às riquezas. O amor ao dinheiro. Sim. E falávamos aqui um pouco antes. Eu considero que a cobiça é um dos... É o pecado mais complexo de ser analisado. Não é à toa que é considerado a raiz de todos os males. Porque ele envolve camadas invisíveis. E mostra labirintos da condição humana. E considero realmente muito complexo, sofisticado. Difícil diagnosticar a cobiça. E difícil analisar a cobiça. E antes de nós entrarmos no tema de domingo. Já que o senhor fez essa abordagem. Tem uma situação que eu acredito que ela acaba sendo complexa. Envolvendo a cobiça mesmo. Ou o desejo. Porque onde que nasce a cobiça? Por exemplo. Eu vejo uma caminhoneta bonita e eu tenho desejo de ter aquela caminhoneta. Esse desejo de ter aquela caminhoneta. Ele é uma cobiça? Ou ela é simplesmente um desejo? Ou um sonho de um dia alcançar uma caminhoneta daquela? O que vocês acham disso? Essa pergunta, ela é uma pergunta muito importante. Muito importante. Ela é, na verdade, crucial para nós começarmos a dissecar esse cadáver aí. Chamado cobiça. Porque a cobiça tem cheiro de morte, né? Há uma diferença entre ter ambição e ter cobiça. A ambição, ela pode, eventualmente, ser o desejo de alguém que enxerga no outro uma determinada qualidade. Ele paga o preço para chegar naquele local. Então, eu conheço músicos que se tornaram músicos porque eles viram alguém tocando instrumento, ambicionaram aquela virtude e pagaram o preço. Estudaram 10, 15, 20 anos para tocar um instrumento com qualidade. Esportistas que viram um atleta, uma virtude, pagaram o preço para chegarem até lá. Então, a ambição, ela tem um quê de imitar o outro. A cobiça, não. A cobiça, ela tem disposição de matar. Então, quando um sujeito olha alguém dentro de um carro, e ele, armado, tem disposição para assaltar, matar e obter aquele veículo, ele demonstra que a cobiça é uma ambição assassina. E eu diria que é um sentimento louco, que já aborda a questão da lição de domingo. Eu considero que a cobiça, ela envolve um aspecto de loucura. Satanás enlouqueceu no céu. E ele não ambicionou o trono de Deus. Ele, se pudesse, mataria o próprio Deus. E a gente vê isso à luz da encarnação de Cristo. Satanás percebeu que ali era a oportunidade dele matar o Criador. E fez o que fez com Jesus Cristo. Interessante, pastor, que isso que o senhor falou é uma realidade. É um desequilíbrio mental. A cobiça. E aqui na lição fala que ela é definida como um desejo desordenado. De uma pessoa por algo, por uma posse, por uma posição. E é tão interessante que ela está no décimo mandamento. Mas a irmã White coloca lá no Patriarca de Profetas 309. Que ela é a raiz de todos os pecados. Ela é a raiz de todos os pecados. A cobiça está no Patriarca de Profetas 309. E ela está no décimo mandamento. Por quê? Porque ela abre portas para todos os outros pecados. Harry, muito obrigado pelo seu comentário, pastor Joeli. E já vamos agora adentrar o tema de domingo, né? Que já estamos aí abordando um pouco dele. O supremo pecado original. O que nós podemos entender sobre isso? Eu gostaria de cumprimentar nossos queridos telespectadores. Que estão nos assistindo. Que estão compartilhando esses vídeos. Que estão comentando. Que Deus seja louvado. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu gostaria de continuar o comentário que o irmão Harry começou aqui. Com a pergunta de número 1. Aqui da lição de domingo. Que fala sobre Isaías capítulo 14. E no livro de Isaías no capítulo 14. Fala justamente de Lúcifer. E tem algumas partes aqui. Eu separei alguns verbos. Que é mencionado no texto. Alguns dos verbos. Um é. Acenderei. Exaltarei. Sentarei. E serei. São todos verbos. Conjugados no tempo. Futuro. Só que. É algo que já estava o que? No coração. No presente. Versículo número 13. Diz assim. Porque tu tens dito em teu coração. É. E o pastor falou que. A cobiça é uma loucura. E aqui a gente vê que isso é uma loucura. Por quê? Morando no céu. Habitando com Deus. Lúcifer sabia muito bem. Da onisciência de Deus. E que Deus já sabia o que vai dentro do? Coração. Do coração. E ele estava armazenando todos esses sentimentos aqui. De obter o lugar de Deus. Sentar no lugar de Deus. Ser semelhante ao Altíssimo. Na presença de Deus. Só pode ter esquecido que Deus podia ler todos os pensamentos e conhecer todas as coisas. E uma coisa que é importante aqui. O Harry também mencionou a questão do pecado da cobiça. Ser algo assim. Onde todas as outras coisas estão arraigadas nisso. E eu mencionei na lição da semana passada. Sobre a questão do jovem rico. E que ele cobiçava o primeiro lugar. E o primeiro lugar estava... Para ele o primeiro lugar estava nas riquezas. E eu não sei se vocês já pararam para pensar. Mas cada pecado que nós tivemos. O desejo de cometer. Primeiro eu tenho que tirar Deus do trono e sentar eu. Não tem um pecado que eu queira cometer. Que eu não tenha que tirar Deus do trono para eu me sentar. Por isso que a música do Arautos... No trono do viver só existe lugar para um. É para um. Não tem lugar para o outro. Não sai o outro ainda. Exatamente. Só que para eu pecar eu tenho que tirar Deus do trono e sentar eu. E para eu me sentar logo eu já estou tendo um Deus diante de Deus. Então eu quebro o último ligado com o quê? O primeiro. E aí eu acabo esmagando o quê? A lei inteira. Toda a lei. Então é um pecado muito grave essa questão da cobiça. E ambos estão o quê? Ligados. A lei de Deus ela é perfeita. Ela é perfeita. É um conjunto de regras, mas é um conjunto de regras perfeito. Porque é a essência do caráter dele. E aqui nós vimos que Satanás ambicionou o trono de Deus, mas ele não ambicionou o quê? O amor, a bondade, a justiça, a misericórdia, a benevolência e a abnegação de Deus. Então assim é bem fácil. Irmão Art aqui traz um texto, faz uma aplicação bem rapidinho. Trazendo para nós, membros da igreja. Ela fala aqui. Muitos que dizem que creem em Deus negam suas obras. Dá o culto ao dinheiro, culto à casa e Deus qualifica como idólatras. Aí aqui embaixo diz assim. Olha que interessante. Muitos que têm o nome na lista de membros da igreja como crentes em Deus e na Bíblia estão adorando os bens que o Senhor lhe confiou. Então, muitos que têm o nome na igreja são idólatras. Idolatria, adoram os bens. Então, como é que nós vamos julgar isso? A igreja, a comissão, até excluir a pessoa. Não tem como, porque na mente eu amo a casa do pastor. Eu não falo nada. Eu queria tanto aquela casa do pastor. Olha, aquele terno lindo. E como que vai? Então, só Deus para julgar, né? Que coisa terrível. E é uma coisa tão terrível. Porque como não há julgamento, a pessoa, então estou livre. E ela vai até a volta de Jesus, aí é perigoso. Esse pecado é perigoso. Outro aspecto da cobiça. A cobiça, em última instância, é uma acusação contra Deus. É uma acusação contra Deus porque acusa Deus de ser injusto na distribuição de dons e talentos. Então, o que não tem, cobiça o que tem. O que não é, cobiça o que é. E de algum modo diz assim, Deus é injusto. Porque ele não me deu o que o outro tem. Só que um espírito de contentamento, é um espírito que aceita com resignação aquilo que foi dado por Deus. Os dons espirituais são distribuídos pela sabedoria divina. E os talentos também são distribuídos pela sabedoria divina. E quando alguém ambiciona e cobiça o bônus de alguém, sem considerar o ônus que a pessoa pagou, ele não está pensando em termos de causa e efeito. Que eventualmente, vamos supor, a pessoa tem uma moto cara, uma boa moto. O que cobiça não considera é que aquele sujeito eventualmente trabalhou por aquela moto, financiou a moto, se sacrificou para comprar aquele bem, mas ele não pensa em termos de causa e efeito, permite se dominar pela loucura, e cobiça a ponto de até tirar a vida da pessoa por aquele bem. Então, em outras palavras, ele diz, já que Deus foi injusto de não me dar essa moto, eu mato para ter essa moto. Por isso que eu insisto, eu entendo que a cobiça, ela é um processo pecaminoso que produz loucura. Perde a compreensão de causa e efeito, perde a noção de que Deus é sábio o suficiente para distribuir os dons, perde a noção de amor para com o semelhante, respeito à vida, enfim, é um efeito dominó que causa destruição por onde passa. E é tão perigoso que quando a porta da graça se fechar, a mão é de que as paixões irão ser desenfreadas. Então, se eu cobiça algo do pastor, mas eu não falo, ninguém está vendo. Quando fechar a porta da graça, eu não tenho o Espírito Santo, o que eu vou fazer? Eu vou tentar matar o pastor para ter o que ele tem. Que coisa terrível. Demorou muito tempo para Satanás, ele realmente se expor, só que aquilo já estava guardadinho ali no coração. E o que o pastor falou é muito sábio nessa questão do contentamento. É justamente o contrário da cobiça. A gente tem que se conformar com aquilo que tem. Olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 em diante. Diz assim, Mas a piedade, ou seja, a religiosidade, com contentamento, é grande ganho. Eu tenho a minha religiosidade. Eu estou na presença de Deus. Vou ficar feliz que eu já estou na presença de Deus. Ele merece ser adorado? Eu não mereço criatura. Eu me recolho à minha insignificância. Olha a continuação do texto diz assim, Porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos contentes. Jó. O princípio do contentamento, né? Ficar feliz com aquilo que tem. Jó cumpriu esse texto. Exatamente. Agora tem uma questão aqui que é interessante, não querendo ser redundante, né? Mas a cobiça, sempre ela vai estar ligada ao descontentamento. Sempre. E as redes sociais, hoje em dia, elas servem como um criame, né? Como um berçário para a cobiça. Porque você olha ali, o carro do próximo, a mulher do próximo, a felicidade do próximo, tudo do próximo. E você começa a... Às vezes a pessoa tem aquilo, né? Exatamente. A pessoa está mostrando. Exatamente. E aí você começa a desejar aquilo, né? E Satanás ali, ele começou a desejar a posição de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque além de ser cobiça, é um egoísmo muito grande. Por que é um egoísmo? Porque, por exemplo, aqui nós estamos falando... Nossa, aqui são cinco pregadores. Só que é óbvio que um tem uma... É voltado mais para um tema e outro é voltado mais para outro tema. Um fala melhor do que o outro. Aí quando um irmão está pregando no púlpito, eu posso estar ali cobiçando aquele momento. Ah, mas se eu estivesse ali pregando, eu estaria falando dessa maneira ou daquela maneira. Então, eu estou cobiçando a oportunidade que o outro teve. E isso é egoísmo, porque eu não quero mais compartilhar. Eu quero todas as oportunidades para mim. Nós corremos o risco de nenhuma lição dessa aqui nós sermos egoístas. Estarmos cobiçando o comentário que o outro falou. O outro comentou. Não, eu queria comentar esse comentário. Então, a cobiça surge pequena e ela vai crescendo, crescendo, até que toma proporções de loucura. Até onde a pessoa chega a matar ou a querer atrapalhar o trabalho do outro. Se eu vejo o Daniel ensaiando aqui o coral, como eu vi esse final de semana, coisa linda de se ver. Eu fico assim... Eu queria que desse um errinho para não sair tão perfeito. Então, isso é uma loucura. É uma loucura falando dos princípios bíblicos. Porque eu começo a desejar o mal para o meu irmão, porque eu não tenho o dom que ele tem, o talento que ele tem. Só ressaltando, Kleber, você foi muito feliz no ponto das redes sociais. As redes sociais mostram uma vida que às vezes a pessoa não tem. Para estimular uma que você gostaria de ter, mas não tem. E aí você não se contenta com a sua. Aí você vê, puxa vida, o fulano está com essa casa. Desculpa falar, mas as mulheres colocam uma roupa e postam na rede social. E aquilo fomenta. Olha, se eu pudesse ter uma roupa igual àquela. Aí o rapaz adquire uma moto, como o pastor mencionou, adquire um carro, uma coisa assim. E ele posta. E a pessoa, puxa vida, eu gostaria de ter aquilo. E aí nós estamos sempre insatisfeitos com as nossas... E aí, Daniel, tem dois pontos interessantes, rapidamente gostaria de citar aqui. O primeiro é o quê? Não quer pagar o preço, que nem o pastor colocou. Eu quero ter a moto, mas eu não quero pagar o preço. Eu não quero economizar, eu não quero estudar para me ter um trabalho melhor. Eu não quero me dedicar mais, enfim. O segundo ponto, vida no campo. É o conselho de Deus para nós. A vida no campo, eu aprendi que a vida no campo, ela traz para nós contentamento. Por quê? Primeiro, você vê menos. Você contempla menos as obras dos homens. E você começa a contemplar mais as obras de Deus. Exato. Segundo, você começa a ter mais tempo para refletir. Eu mesmo, ontem e hoje, eu fiquei muito alarmado com a situação que está o nosso mundo. Enchentes, pessoas perdendo a única casinha que tinha para morar, perdendo o carro, perdendo o alimento, pessoas perdendo a vida no terremoto por aí, no nosso mundo. Catástrofes acontecendo e nós preocupados, às vezes, com a posição do outro. Cobiçando coisas que Deus não deu para nós. E isso nos transforma em homens infelizes, quando poderíamos ser muito felizes. É, o mandamento também fala, não cobiçarás a mulher do próximo. Mas se a mulher do próximo, ela começa a utilizar algumas roupas, o quê? Aí elas já estão estimulando o quê? A cobiça, o adultério, através de um pecado chamado de lascivia. Sim. E nós vamos ser enquadrados nisso também. Eu entendo que a gente não tem como ser ingênuo, né? O ideal seria que o mundo fosse melhor. O ideal seria que as mulheres se vestissem de modo modesto. O melhor seria que não houvesse ostentação. O melhor seria que não houvesse luxúria. O melhor seria tudo isso. Entretanto, a gente sabe que o mundo é o mundo e vai de mó pior. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que sonde o nosso coração. Como diz Salmo 139 lá, vê se há em mim algum caminho mau, conduza-me pelos caminhos eternos. E ainda dentro da lição de domingo, tem uma outra camada que eu gostaria de analisar. Porque diz aqui, né? É impressionante que Paulo comparou por duas vezes a cobiça com a idolatria. Eu vejo que outra camada da cobiça é que a cobiça tem um impulso de dominação, de manipulação. É por isso que a cobiça é comparada com a idolatria. Quando Isaías descreve a idolatria, ele também compara com a loucura. Porque o sujeito vai numa mata, pega uma árvore, arranca o tronco da árvore, leva na marcenaria, prepara aquilo, banha de ouro e aí se curva dizendo, esse é o meu Deus. É um processo enlouquecido, né? E a cobiça se compara a essa questão da idolatria, de manipular. Você deseja se apropriar do outro e o que o outro possui e manipular a seu bel prazer. Por isso que eu entendo a cobiça como um pecado muito delicado de a gente avaliar. Porque ele tem impulsos violentos, impulsos assassinos, ele tem contornos de muita violência. É muito mais do que ambição, é muito mais do que desejar. Psicopatia, né? A pessoa vira um psicopata. Uma boa analogia. Ele pode ser comparado a um espectro psicopata mesmo. Ele desconsidera qualquer traço de empatia. Ele tem disposição de assassinar. Sim. E o interessante é que a cobiça, ela é o único dos dez mandamentos que ela é interna. Ela não é externa como os outros. Ela é a única que se destaca por isso. E como nós estamos vivendo nos últimos dias, podemos dizer que a cobiça é um espírito de Satanás. E ele quer colocar isso em todo ser humano. Em todo ser humano ele quer colocar ainda mais agora nos últimos dias. Eu posso até dizer assim, que talvez daí vem a importância do Senhor estar nos mandando ir para o campo. Porque o inimigo vai tentar de todas as formas nos atrapalhar nessa caminhada pela celestial. E no campo, como o Kleber colocou, a gente se afasta de muitas coisas. Ainda vamos ter tentações? Vamos ter. Mas estaremos num campo mais vantajoso do que outros que estão dentro da cidade. Ainda nesse campo da tentação, porque o tema de domingo fala o supremo pecado original. Sabemos que pecado é o ceder à tentação. Então aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e em diante, 13 e 14, fala assim. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então aqui mostra que Deus nunca vai nos tentar. Agora podemos dizer que praticamente, ou que todo pecado tem ali um pingo, ou uma ponta, ou uma origem na cobiça. Então é para nós refletirmos e fazer uma autoanálise em nossa vida, né? Se não tem vestígio de cobiça na nossa conduta, no nosso caráter. E em cima disso podemos entender que o plano da redenção, ele envolve um aprimoramento da raça humana. Porque falávamos, antes de entrarmos na gravação, que de fato a cobiça começou no coração de um anjo perfeito. E a cobiça também se desenvolveu no coração de Eva, quando ela ambicionou e cobiçou posições maiores do que ela possuía, baseada na fala da serpente. De maneira que, segundo a Pedro, capítulo 1, verso 4, quando fala da coparcipação na natureza divina, 1 João, capítulo 3, verso 6 e verso 9, quando fala da divina semente, que dá poder para que o homem não peque, eu vejo que Deus tem planos de, através do poder de Jesus Cristo e coparcipação na natureza divina, nos dar uma capacidade de não desenvolvermos aquilo que surgiu no coração de um anjo, daquilo que surgiu no coração de Eva, para que não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade, jamais venhamos a desenvolver esse pecado novamente. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque nós não estamos caminhando em direção ao Éden, no sentido de nos tornarmos semelhantes a Adão, não. Nós estamos caminhando em direção a Nova Jerusalém, no sentido de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, plenamente divino, plenamente humano. E a coparcipação na natureza divina vai fazer uma espécie, usando a linguagem da informática, um upgrade na natureza humana. Nós vamos ter um upgrade em nossa condição, para que não mais desenvolvamos esse pecado. E isso não é uma promessa tão somente futura, mas é uma promessa para hoje. Porque o poder de Deus no homem dá a condição para que ele não cometa pecado, inclusive o pecado de cobiça. Amém, amém. Olha, esse tema de domingo aqui, nós passaríamos aqui horas falando sobre ele, né? Porque nós poderíamos aqui trazer agora os discípulos. Homens que cobiçavam o tempo todo. A direita, a esquerda do mestre, poder, autoridade, enfim. E depois que eles entenderam qual era ali a missão de Cristo, mudou a vida daqueles homens e eles foram transformados realmente. Bom, passando agora para a segunda-feira, O tema de segunda-feira fala algo amaldiçoado no acampamento. Então nós sabemos aqui que foi uma atitude de um homem cobiçoso, que era a Khan, que cobiçou a capa e alguns utensílios ali. E não só cobiçou, mas chegou a furtar, chegou a roubar. Concluiu ali o pecado que tinha se originado no coração. O que nós podemos aprender com esse mau exemplo, com esse mau testemunho de Khan? Outra camada da cobiça, a rebelião. Porque ele se rebelou contra um assíndice do Senhor. Então a cobiça, ela predispõe para uma atitude de rebelião. Ele sabe o que era certo, mas se rebelou. Assim como Eva sabe o que era certo, mas se rebelou. Então a cobiça, ela desencadeia um processo de rebelião, de revolta contra a palavra de Deus. E a pessoa que cobiça, ela não está nem aí para os outros. Porque ele viu o arraial ser todo amaldiçoado e ele não confessou rapidamente. Morrendo pessoas, e ele ali com o roubo dele guardadinho, só confessou na última, porque José falou, é tu, confessa. Ele não tinha como fugir mais. Então foi tarde demais, terrível. E ali, e ali foi tão interessante, porque foram jogando sorte. E a sorte foi caindo. E sabe o que eu acho mais importante nesse ponto? Que foi cada momento que a sorte chegando mais perto dele, era como uma oportunidade que Deus dava para ele. Confessa, juiz investigativo. Ou alguém da família, porque a família morreu todos. Por quê? Acoitou isso. Porque a da família, eu não estou com ele não. Já no primeiro, eu quero confessar, eu não estou com isso aí não. Eu estou fora. Mas todo mundo ficou quietinho, porque estava junto ali, cobiçando. Às vezes nós pensamos que Deus é injusto aqui, no momento em que vai ser apedrejado, e depois é colocado fogo em Acã e em a sua família, até os animais e tal. Mas a gente não leva em consideração uma coisa. Eles desceram em 3 mil pessoas para uma batalha que não precisaria nem derramar muito sangue. Era uma batalha já praticamente certeira. Só que desceram, eles perderam 36 soldados. Agora são 36 mães. Família. 36 mães que ficaram o quê? Que ficaram viúvas. Agora, se a gente considerasse dois por família, só que o povo de Israel tinha muito mais, mas imagina, dois por família, quantos órfãos não teríamos? Então, isso é uma coisa que ele não levou em consideração, essas pessoas morrendo, e ele continuou em silêncio. Tem um texto aqui, no Patriarcas e Profetas, é o capítulo Israel recebe a lei. Nessa versão condensada é a página 217, quando fala do oitavo mandamento. Não é o mandamento 10, que é o da cobiça. Mas olha só o que diz o oitavo. A senhora White faz uma exegese aqui do mandamento, e ela diz assim, Tanto pecados públicos como particulares são incluídos nessa proibição. Qual é a proibição? Não furtarás. O oitavo mandamento condena o furto de homens, o tráfico de escravos, proíbe a guerra de conquista. E é esse ponto que eu gostaria de deixar claro aqui. Mas a continuação diz assim, Condena furto, roubo, exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida, veda o engano no comércio, requer pagamentos de débitos e salários justos, declara que toda tentativa de se obter vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade de outrem é registrada nos livros do céu como fraude. Então, o texto é muito claro e também é muito forte. E fala que Deus abomina e detesta a guerra de conquista. Como assim a guerra de conquista? Você vai, invade, mata e você pega para você. Por que Deus permitiu muitas guerras? Primeiro, ele utilizou o seu povo como execução de juízes sobre algumas pessoas. E ele utilizou as guerras também para que o seu povo fosse protegido, onde fosse nascer o Messias, fosse um lugar que fosse protegido e tudo mais. Só que agora aqui você já tinha ganhado a guerra. Você já tinha conquistado o local e agora pegar em algo babilônico que não era da vontade de Deus. E outra, mexer na parte de prata e de ouro que seriam destinadas para Deus e não para o homem. Uma coisa que eu vejo aqui é uma tremenda ingratidão. Porque, queridos, se não me engano, no capítulo 7, aqui de Josué fala disso, né? Só que no capítulo 5, logo no início, fala que os reis, quando viram que o Rio Jordão abriu e eles passaram tranquilamente pelo Rio Jordão, o coração dos reis derreteu de medo. Então, eles já conseguiram colocar temor em todos os reis, porque temendo os reis, iriam temer também a quem? Iriam temer a Deus, não ia temer só o povo desse Deus, ia temer a Deus. Então, já tinham conquistado, eles já tinham conquistado o povo ali para Deus e agora Jericó é uma cidade completamente fortificada. Derrubaram as muralhas e Deus deu essa posse para eles. E, ainda assim, você ainda pega mais. Ou seja, Deus já nos deu também o quê? 100%. Olha o mal testemunho de Acã. E ele nos pede 10, e às vezes a gente, desses 10, ainda não quer dar tudo, ainda quer reter. Isso é uma falta de gratidão imensa, uma ingratidão fora de cérebro. Por isso, vem um juízo tão severo aqui sobre Acã e sua casa. E outra camada sobre a cobiça, ingratidão. É, ingratidão. Porque ele desconsidera o que já tem e cobiça o que não tem. O que não tem. É um descontentamento, ingratidão. Tem várias camadas. É interessante que a Moate faz uma aplicação para nós da igreja. Está tendo um manual da igreja, esse 2005, mas está nos novos também. Esse texto aqui, a igreja é responsável pela correção do pecado. Ela faz a aplicação com Acã. Diz aqui, Deus considera seu povo responsável pelos pecados existentes em indivíduos em seu meio. Está em 31 para a igreja, volume 3, 269. Aí ela fala aqui, ele quer ensinar o seu povo que a desobediência e o pecado são excessivamente ofensivos aos seus olhos. E não deve ser considerado levemente. Ele nos mostra que quando seu povo se encontra em pecado, deve se tomar imediatamente medidas positivas para tirar esse pecado do meio deles. Afim de que seu desagrado não fique sobre todos, como aconteceu ali no Arraial. Se, porém, os pecados do povo são passados por alto, Ah não, esse irmão dá um dízimo grande, esse irmão é de boa influência. Por aqueles que se acham em posição de responsabilidade, o desagrado de Deus está sobre eles. Seu povo, como corpo, será responsável pelos pecados. Aí uma outra frase aqui, ó. Um pecador pode fundir trevas que excluam a luz de Deus de toda a congregação. Que terrível, o manual da igreja. Ele também está no Testemunhos Seletos, volume 1, página 334, 335. Então, um pecado que eu sei, que eu sou um líder, um ancião. Ah, mas esse irmão dá um dízimo grande, esse irmão é grande influência. Não vamos mexer com isso. Toda a igreja é amaldiçoada. Que coisa terrível. O povo de Israel nesse momento, né? Muito sério, né? Precisamos, então, de Josué. Exatamente. Em todos os cantos, né? Homens que não se comprem e homens que não se vendem, né? A questão da palavra de Deus ou de como nós devemos conduzir a nossa vida religiosa é algo muito sério. É algo que nós deveríamos diariamente fazer uma autoanálise, uma retrospectiva ao final ou ao fim dar de cada dia. Sim. Porque pode ser que esses pecados estão dentro do nosso coração. Da mesma forma que terça-feira vem trazendo aqui que o coração de Judas estava contaminado com o pecado da cobiça, da ambição, do desejo de posições, do desejo de ser reconhecido, do desejo de sair do jugo romano ali e ter novamente um império como o povo judeu ali com Cristo sendo, encabeçando isso, né? Jesus encabeçando isso. E esse pecado tomou conta tanto do coração dele que ele chegou a rejeitar a Cristo e vendeu a Cristo por poucas moedas. O que nós podemos entender então, fazendo uma autoanálise disso? Porque Judas viveu do lado da pessoa mais amável, mais querida, mais perfeita e com um senso de salvação. Tanto que Cristo sabia, através da sua divindade, mas tentou com todas as suas forças salvá-lo. Claro que não tem como fazer uma referência com o caso que o Manuel está dizendo aí, né? Porque aí ele está querendo dizer aqueles pecados encobertos, que um dia foi descoberto, tem que ser o quê? Tirado. E Kleber, tem um detalhe aqui, é um texto do Desejado de Todas as Nações, que saiu aqui na lição, que eu não conhecia. Eu fiquei assustado com esse texto, porque eu não tinha essa compreensão. Olha só o que diz, na página 573 e 574. Judas amava o grande mestre e ansiava estar com ele. Tiveram o desejo de ser transformado no caráter e na vida, e esperavam experimentar isso por sua ligação com Cristo. Assim como todos os outros discípulos. Olha a continuação. O Salvador não havia afastado Judas. Não expulsou Judas. Não, vem filho, vem, fique comigo. Deram-lhe um lugar entre os doze. Confiou-lhe a obra de evangelista. Concedeu-lhe poder para curar doentes e expulsar demônios. Judas não chegou ao ponto de se entregar totalmente a Cristo. Aqui foi o ponto. Esse é o ponto. Um detalhe. Um detalhe. Uma cobicinha. Um detalhe. Um detalhe no nosso caráter mancha a nossa vida eterna e nós não teremos a vida eterna por um detalhe. Momentos ali em que ele foi constrangido. Em vários momentos ele foi constrangido a se entregar ao Salvador. Mas o irmão White fala que ele às vezes enrijecia o coração novamente. Mas em vários momentos ele chegou a se constranger. E esse detalhe aqui da história em que Maria quebra o vaso. É o momento assim que Judas não aguenta. Ele não se aguenta. Quebrou todo esse dinheiro. Um ano de salário. Um ano de salário. É nesse ponto aqui que ele não consegue assim... Assimilar. Assimilar o que realmente estava no seu coração. É o que ele solta para fora a cobice. Ele fala. Exatamente. Ele não consegue se guardar. Ele expõe. Ele expõe ali o que estava dentro do seu coração. Então para Judas naquele momento poderia-se dizer assim. Que o dinheiro era mais importante que Jesus. Naquele momento ele revelou isso. Porque Maria percebeu o quê? Que tudo aquilo ali não era nada perto de Cristo. Quebrou, derramou, jogou. E ela exaltou a Jesus. Mais que qualquer coisa no mundo. E Judas não. É o que está dizendo também no comentário da senhora White. No testemunho para a igreja, volume 4, página 39. Diz assim. Nosso Salvador repreendeu Judas por sua mesquinhez. Isso ficou pesando no coração de Judas. Até que por uma pequena soma de dinheiro. Consentiu em trair o Senhor. Ou seja. Assim como Satanás. Foi alojando aqueles sentimentos. Guardando, guardando, guardando. Até o momento do auge. Da sua queda. A mesma coisa aconteceu com Judas. Porque ele viu aquela situação da moça. E falou. Poxa vida. Não é possível. Vai perder tudo isso de dinheiro. Aí o jovem rico. Jesus pega e fala para ele. Vende tudo que tem. Ele falou. Poxa. Estou perdendo dinheiro. Vou perder dinheiro aqui. Perdendo aqui. Perdendo ali. Agora. O texto que a senhora White. A continuação é bombástica. Diz assim. Haverá entre os observadores do sábado. Aqueles que não são mais verdadeiros de coração do que Judas. Uau. Entre o nosso povo. Ainda haverão pessoas que não vão ter o coração mais verdadeiro do que Judas. Interessante. Judas ao lado de Jesus. Acã junto com o povo de Deus. Lúcifer no céu. No céu. Então. Irmãos. Ah. Eu estou trabalhando para Deus. Eu estou no ministério. Eu sou ancião da igreja. E a pessoa pensa. Estou salvo. Pode ser que não. Então. Não adianta só estar ali. Tem que Jesus. 100% na vida. Judas. Mó teologia. Mó teólogo. Fez um curso completo. E não abriu o coração. Então eu posso fazer tudo. Ler tudo. Com o exceto de grego e hebraico. Tudo. E posso ser um Judas. Misericórdia. Sim. Em cima dessa fala que nós tivemos. Eu vejo que outra camada da cobiça. É que toda cobiça é infantilizada. A cobiça é um sentimento imaturo. Porque a cobiça não aceita repreensão. O Senhor arrasou com Satanás. Antes da sua expulsão. Mas ele não aceitou repreensão. O Senhor arrasou com Judas. Antes dele cometer esse pecado imperdoável. Mas ele não aceitou. Então a cobiça não aceita repreensão. A cobiça não aceita o vinde arrasoemos. Não aceita tratar com a lógica. Você está cobiçando isso dessa pessoa. Mas para para pensar um pouquinho. Essa pessoa trabalhou cinco anos para obter esse bem. Então quem sabe se você se esforçar. Você também consegue. Mas a cobiça diz não. Eu quero agora. E um detalhe pastor. Que até a lição. Ela comenta um pouco aqui. É a justificação pelas atitudes. Então a pessoa com esse pecado. Ela tem uma justificação. Eu mereço. Eu estou passando necessidade. Eu estou em dificuldade. Deus sabe que eu preciso. Entendeu? Então há uma justificação por trás. Que o coração enganoso. Ele faz com que a pessoa não perceba. Cria razões para pecar. Cria razões para pecar. No livro Vida e Ensino. A Céuva do Senhor. Ela fala de três grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que lutava pelas posses mundanas. Já tinha desistido da vida espiritual. Dos benefícios que o céu vai trazer. E colocou todas as suas energias na vida material. E ela fala de um outro grupo que tinha desistido. Desse mundo. Das posses terrenas. E tinham colocado toda ali a sua vontade. O seu desejo. A sua luta. A sua entrega pela vida celestial. Pela vida eterna. Só que ela cita um grupo. E esse outro grupo que ela cita. A maioria do povo hoje que se nomeia cristão. E pode ser que nós também fazemos parte dessa classe. Está contada nesse grupo. Que é o grupo que nem desiste do céu. Mas também não desiste do mundo. Ele tem um desejo. Uma ambição. Uma vontade de ganhar o céu. Mas ele também tem um desejo. Uma ambição. E aí podemos colocar uma ganância. Uma cobiça. Pelo mundo. Para ganhar o mundo. E a serva do Senhor. Ela conclui com uma triste frase. Ela fala assim. Eles não vão conseguir nem o mundo. Ou seja. Nem os benefícios terrenos. E nem os benefícios celestiales. E aí a serva do Senhor também fala no Maranata. Só não recordo a página agora. Que ela fala assim. Vi que é impossível. Não era difícil. Impossível. Aumentar as posses terrenas. E se manter ainda no espírito de vigilância. Aí levando para Mateus 25. Nós sabemos que. Termina no verso 13. Vigiai. Pois. Porque não sabeis nem o dia. Nem a hora. Que o Filho do Homem é divino. Então nós temos que tomar cuidado. Para não estar cobiçando as coisas do mundo. E almejando as coisas do céu. Nós vamos correr o risco de. Essa frase fazer parte. Da nossa sentença. Eu gostei que o autor colocou aqui. Em detalhe. Ele colocou assim. Todos temos defeito de caráter. Que. Se submetidos. Podem ser vencidos. Através do poder de Deus. Amém. Amém. Então. Temos defeito de caráter. Mas. Com Deus. Nós podemos vencer. Amém. Na quarta-feira. Vai trazer aqui. Outra tragédia. Ananias e Safira. Totalmente diferente. Do caso de Judas. Mas. Com o mesmo pecado original. Que era a cobiça. Ananias e Safira. É. Eu vejo outra camada da cobiça aqui. Toda cobiça é mentirosa. Porque. Ananias e Safira. Eles. Eles dissimularam e mentiram diante do Senhor. E também foram precipitados em seus votos. E a palavra diz para nós não sermos precipitados naquilo que nós proventemos. Então. Nesse ponto de Ananias e Safira. Eu vejo que a cobiça. Ela também envolve a mentira. E aí. Nós vamos. De fato. Vendo que a cobiça é um tecido composto por muitos fios de mentira, violência, assassinato. Por isso que é comparado com a raiz de todos os males. E aí. É interessante que a Mawati fala. Por que esse pecado foi destruído rapidamente? E outros hoje não. Por quê? Porque a igreja passava ali no início. Seria um perigo deixar isso. Talvez Ananias e Safira. Eles poderiam ter falado ao público. Olha. Eu vou vender minha casa. Eu vou dar tudo, hein, gente. Está vendo? Então. Puxa. E falaram que ia dar tudo. E não deram mentira. Rapidamente veio o juiz sobre eles. Porque a igreja estava bem no comecinho ali. Se deixa esse pecado passar. Não. Não tem problema. Como que ia ser mais para frente? Terrível, né? Mostra também que a cobiça tem o desejo de parecer belo aos homens. Parecer o que não é. Veja o sentimento de alguém que acabou de entrar num carro roubado. Ele roubou o carro. Às vezes pode ter até matado a vítima. E ele está dirigindo o carro. Enquanto ele está dirigindo aquele carro. As pessoas que olham ele dentro daquele carro. Acham que ele é o dono daquele carro. Ele sabe que não é o dono daquele carro. Mas ele está transmitindo uma imagem que não é a real. Assim como a Ananisa e Safira, quando chegaram lá com aqueles donativos, perante a comunidade, eles pareceram que não eram. A cobiça, ela envolve uma dissimulação, uma manipulação da opinião pública. Realmente é um pecado muito escandaloso, né? Isso acontece muito entre os meninos. Ali em São Paulo eu morei. Os meninos roubavam a moto e iam para a favela. Aqueles motões só para mostrar para as meninas. Então é aquele desejo de mostrar aquilo que não é. Está vendo? Eu estou com o motão e as meninas gostavam de andar com eles. Porque aquela moto sentia o rei, o todo poderoso, né? Terrível. Esse texto realmente de Ananisa e Safira, vem depois que o José, o Barnabé, ele possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Isso deve ter sido assim, um espetáculo, né? Os apóstolos, nossa, que homem, entregou tudo nas mãos do Senhor. Avivamento, né? Aí eles olharam, de repente sentiram, vamos fazer também. Na emoção. Para também ouvir essas mensagens e dizer assim, os aplausos, entregaram tudo, né? Eu acredito que isso deve ter acontecido também, mas eu gosto de olhar para uma outra ótica da história. Eu gosto de olhar para a ótica que Ananisa e Safira viveram ali com a igreja primitiva, com a igreja do poder, do Espírito Santo. E eles realmente ficaram emocionados e foram ali movidos, até como podemos dizer, com aquela situação e decidiram doar aquele valor. Da mesma forma que muitas vezes você pode estar num culto, você pode estar numa reunião e ali você é tocado, o Espírito Santo trabalha com você e você é movido a fazer um voto. O problema é quando tudo passa. Porque nós não podemos tomar as decisões baseadas na emoção, né? Porque as emoções passam, mas a consequência fica. E a consequência de Ananisa e Safira foi muito séria. Porque eles tinham feito um voto e não tinham votado para o homem, tinham votado para Deus. E quando eles ali vendem a propriedade e Deus abençoa que eles conseguem um bom dinheiro na venda, eles decidem ali, não, vamos reter um pouco agora. Então, muitas vezes, isso pode acontecer conosco também. Nós podemos fazer um voto com Deus, ali devido à emoção, e aí surge a necessidade ou a oportunidade de você cumprir o voto. E aí você fala, não, eu vou cumprir, mas eu vou dar uma modificada no voto agora. Eu vou fazer de uma outra forma, diferente. Não foi firme ali com o voto. É. E a consequência nós sabemos, porque quando você vota para Deus, tem que cumprir o que você votou. Eu queria pontuar aqui uma coisa interessante, né, do comentário, assim, nesse horóide do Decimão para a Igreja, volume 4, página 405, diz assim, Então, a loucura de que ninguém está olhando. Porque eu nunca vi, eu acredito que o pastor nunca disciplinou ninguém por cobiça. Várias outras coisas recebem disciplina e até remoção da Igreja, mas isso aqui é algo oculto no coração. Mas a Igreja não vê. Às vezes o pastor não vê. Mas quem que está vendo tudo? Deus. Deus. E um outro ponto que eu achei interessantíssimo aqui, de comentar, que está no Conselho sobre Mordomia, página 25 e 26, Diz assim, A abnegação é a nota tônica dos ensinos de Cristo. Frequentemente ela é ordenada aos crentes em linguagem que parece autoritária, por não haver outro meio de salvar o homem se não separá-lo de sua vida egoísta. Cristo deu em sua vida a verdadeira apresentação do poder do Evangelho. Toda alma que com ele sofra, resistindo ao pecado, trabalhando em sua causa, na abnegação, pelo bem dos outros, promete uma parte na recompensa eterna dos justos. Pelo exercício do Espírito, que caracterizou as atividades de sua vida, devemos nos tornar participantes de sua natureza. Ou seja, tem uma chance de escapar da cabeça. Só que um princípio que ele coloca aqui, que fala que é o princípio de todos os ensinos de Cristo, é o princípio da abnegação. E aqui fala sobre a nota tônica. Eu não sei quantos vão entender como que é uma tônica. A tônica, vamos pegar uma tônica normal do acorde de Dó. Nós temos o Dó, o Mi e o Sol. Seria Dó, Mi, Sol. Note que o Mi é uma nota de harmonia e o Sol vai ser uma nota de harmonia. Só que a nota principal é o quê? É o Dó. Eu posso cantar uma só com o Mi e o Sol? Posso. Mas ela não fica completa. Sem ter o Dó, que seria a nota original. Então, tudo que nós possamos fazer, se não houver abnegação, queridos, é uma harmonia sem a melodia. Não funciona. Não funciona. Seria duas harmonias, mas sem a melodia principal. Então, é uma coisa muito importante essa questão da abnegação, porque é exemplificada na vida do nosso Mestre. Olha, essa lição não seria uma boa lição se não tivéssemos o tema de quinta-feira. Porque até agora nós falamos sobre o pecado original, que foi a cobiça. Acã, com o seu pecado, acabou ali amaldiçoando o acampamento, trazendo problema para outras pessoas. O coração de Judas, o coração de Ananisa e Safira. Entendemos que quase todos os pecados ou todos os pecados têm a sua origem na cobiça. E agora nós vamos estudar e entender como vencer a cobiça. Ou seja, vencer a cobiça é algo necessário para nós herdarmos o céu. E graças a Deus, pela graça de Cristo, por Cristo ter vindo aqui e se fazer homem e não ter cobiçado, nós agora entendemos que podemos também vencer essa cobiça. O que vocês gostariam de comentar sobre quinta-feira, sobre o vencer a cobiça? O texto de 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre nós tentação, senão humana. Exatamente. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, se não podeis suportar. Antes com a tentação dará também o escape. Para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então a gente vence porque não veio tentação, senão humana. Deus dá o poder para a gente poder suportar, vencer. E tem um detalhe, para alguns que acreditam que Cristo não era como nós. Realmente, Cristo não era como nós. Porque nós temos natureza pecaminosa, mas Cristo também tinha natureza pecaminosa. Em que sentido que Ele não era como nós? Eu quero ler um texto. Está no Mensagem Escolhidas, volume 3, página 136. Diz assim. O filho do homem colocou-se no lugar do pecador e passou pelo terreno em que Satanás caiu. Suportou a tentação no deserto, a qual era cem vezes mais forte do que aquilo que já incidiu ou virá incidir sobre a raça humana. Cadê a nossa desculpa aqui? Ah, mas Cristo não tinha a mesma natureza que nós. Nós vemos no Medicina e Salvação, página 181, que Ele tinha a mesma natureza que nós. Agora, só que Ele é diferente de nós porque com Ele o diabo não pegou leve. Até as nossas tentações, o diabo tem um limite até onde Ele pode nos tentar. Agora, com Cristo, qual foi o limite? Ele disse assim. Tudo eu te darei. Olha aí. Prostrado, minha dorada. E Ele não fala para nós, eu te darei. Alexandre, eu te dou um carro velhinho, se você me aprossar. E eu, como sou fraco, dou um carro velhinho, eu já se prostro. Esse texto aqui, ele é bombástico. Diz assim, ó. Cristo, Jesus resistiu às tentações de Satanás do mesmo modo que toda alma tentada pode resistir. Amém. Chamando-lhe atenção para o relato inspirado, está escrito. Glória. É o que disse. Amém. Jesus veio mostrar o que é possível quando o homem se une a Deus. Então, a única maneira de nós vencermos a cobiça é assim. O homem completamente unido a Deus. Aquele texto no qual Helio Watt diz que cooperando, colaborando a vontade do homem com a vontade de Deus, ela se torna onde potente. É só... A única maneira é mediante co-parcipação na natureza divina. Não tem outra forma. Não é com esforço, não é com assentimento intelectual, é somente mediante o poder de Deus. Entregando 100%, né? E crendo na palavra de Deus que ele é poderosa. Esse texto é poderoso, mas temos que crer. Se eu não crer que posso vencer toda tentação, então esse texto, Pernicórdia 10, 13, não é verdadeiro. Terrível. Querido amigo, gostaria de, nesse momento, convidar você a curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, publicar, republicar. Seja aí um companheiro, um parceiro aqui da instituição, publicando os nossos vídeos, mande para os seus amigos, coloque nas suas redes sociais, vamos pregar o Evangelho juntos. Precisamos nos unir nesse propósito. Às vezes você está se perguntando, mas como vencer a cobiça? Então tudo isso que nós estamos trazendo aqui, que está escrito na palavra de Deus, se resume às vezes em uma única palavra, que é comunhão com Deus. Se nós não tivermos relacionamento com Deus, assim como Cristo teve relacionamento com Deus e por isso que Ele não caiu nessas dificuldades, se nós não tivermos relacionamento com Deus, pode ser que vamos estar nadando contra a maré. Então há necessidade de nós termos relacionamento com Deus, conseguir ouvir claramente a voz de Deus, atender aos conselhos de Deus, quer de moradia, quer de ser uma pessoa contente, Paulo fala, né? Tendo que comer, o que vestir com isso, esteja contentes. Então se nós atendermos o conselho de Deus, possivelmente Deus vai responder na nossa necessidade. Se a tua necessidade for a cobiça, você vai vencer, assim como Cristo venceu e trouxe para nós um caminho aberto para caminhar na sua pegada. Amém. Alguns dos companheiros gostariam de fazer mais algum comentário sobre a lição geral, sobre a cobiça, sobre o tema. É que a gente tem que fazer. O autor da dica aí, para vencer, tome decisão de servir a Deus, escolha hoje a quem se vai, ore diariamente e seja regular no estudo da palavra de Deus. Ele dá a dica, eu fui muito feliz nessas dicas para vencer, né? Tem que ter comunhão com Deus aqui, oração, estuda a palavra de Deus e tomar a decisão, né? De pôr em prática, em nome de Jesus, aquilo que aprendeu. Amém. Eu encerraria meus comentários com a parte de sexta. Sexta-feira comenta sobre 2 Timóteo capítulo 3. E o mais escandaloso de 2 Timóteo capítulo 3 é porque no verso 5 diz que estas pessoas descritas como egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, traidores, blasfemadores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O verso 5 é dito que eles são religiosos. Então, os últimos dias, quando Paulo enxerga os últimos dias, ele enxerga, infelizmente, uma geração que, a despeito da profissão de fé, serão pessoas com estas tais características. E o Senhor nos livre desse prognóstico, né? Amém. Um textinho aqui, ainda de quinta, diz assim que Jesus abordou o problema humano, pecado, e ele foi tentado em todos os pontos em que somos tentados. Para resistir, passava noites inteiras em comunhão, Kleber, orando ao Pai. Jesus não deixou esta terra sem ter forjado o caminho pelo exemplo e, em seguida, prometido poder para tornar possível que cada pessoa tivesse uma vida de fé e obediência e desenvolver um caráter semelhante ao dele. Amém. Eu acredito que o autor da lição não poderia ter sido mais feliz do que nesse comentário aqui. Que existe possibilidade, seguindo o exemplo de Cristo, pelo poder de Cristo, pela graça de Cristo, viver o mesmo caráter de Cristo. Amém. 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 Bom, estamos chegando ao fim de mais um programa. Foi um prazer poder estudar junto com vocês. Foi gratificante essa lição, né? Porque traz para nós ensinamentos que são muito importantes para a nossa vida espiritual. Amém. Eu gostaria de agradecer também você que nos assiste, você que vai compartilhar esse vídeo, que você possa estar colaborando conosco, postando esses vídeos. Agradeço desde já a sua ajuda. Também agradecer a equipe da produção que tem se empenhado tanto para que esse programa seja aí, chegue ao ar. Eu gostaria de finalizar esse programa de uma forma diferente hoje. Eu gostaria de ler um texto para você e que você reflite nele. Esse texto está em Isaías 55, 6 e 7. Diz assim, Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que Deus abençoe. Finalizamos aqui mais um programa Lições para a Eternidade. Amém. IAG. Juntos avançaremos.